O nosso convidado esta semana para o programa à conversa com é Fernando Manezes, um homem que há 83 anos atrás veio para o Espinho. Durante todo esse período, grangeou muitas histórias e nós convidámos-lo para que nos contasse algumas delas. Boa tarde. Uma delas, uma particularidade que o senhor tem é que jogou hóquei em campo até 60 e pouquinhos anos. Não, eu joguei até 1990, em que já jogava com 60 anos. Já jogava? Já jogava com 60 anos, portanto, desde os 17, 17 foram só 43. Mas isto era porque eram os campos. Os campos eram de terra batida, porque hoje não era possível jogar em campos relevados, ser muito mais rápido. Portanto, de maneira que eu fiz o último jogo com 60 anos no campo do Guido. No campo do Guido. E como é que começou essa paixão pela modalidade? Eu estava, eu jogava futebol no Espinho, nos juniores, fui colega do Walter Brandão e de outros, e havia os jogos, só o domingo de manhã, os jogos de hockey em campo. E havia um colega, amigo, portanto, o Armando Ribeiro, que um dia me convidou para ir lá fazer um treininho. E eu fui, gostei e troquei o futebol ao fim de duas épocas de júnior, pelo hockey em campo, e foi aquela paixão até o fim. Como o senhor já disse, era um hockey diferente. Mas os balneários eram iguais? Os balneários não eram iguais, porque a água era fria como o diabo. O espírito do balneário. O espírito do balneário era melhor até que hoje, não é? Era melhor que hoje. A convivência, aquelas particularidades de se ir para uma pousada e chegar lá, e não havia água quente e estava gelada e vinha quase que areia misturada com água, que outros pormenores faziam realmente. E mesmo até os intervinientes do jogo, que também são os artes, o excelinho, eram envolvidos mais naquela camaradagem que existia. Hoje já há mais clubite, já há mais o querer ganhar, se for possível, mesmo sem ser, ganhar lá dentro. As próprias viagens eram uma aventura? Sim, e nós tínhamos sorte nesses tempos. Havia dois carros. Um era o do Serralba e o outro era o do Arquiteto Jerónimo dos Reis. Uns iam de comboio, umas vezes iam uns e outros iam de carro, outras vezes iam todos de comboio para jogar no Porto. Ia-se de comboio. Portanto... O senhor frisou um nome do Arquiteto Jerónimo dos Reis. Isso também quer dizer algo. A própria história do Hockey em campo, na académica, confunde-se com a história da académica enquanto clube, enquanto direcção, e com o seu próprio crescimento. É completamente dissociar uma coisa da outra. Falar-se no Riquinho, é falar-se no Hockey em campo, é na académica e, sobretudo, no Hockey em campo. Que, curiosamente, nos dias de hoje, há quem não queira honrar esse passado na académica. Pelo menos o nome do Arquiteto Jerónimo dos Reis devia fazer lembrar aos atuais dirigentes que estão a preparar-se, isto assumo a responsabilidade daquilo que estou a dizer, estão a preparar-se para acabar com a secção do Hockey em campo no clube após 73 anos, salvo erro, 73, não, perdão, era 41, 74 anos, de prática ininterrupta, está capaz de acabar. Agora, pode-se fazer essa ligação, dessa informação que nos está a dar com a construção do campo para o Hockey em campo? Com a construção, com a não-construção do campo. Mais precisamente com os terrenos, estamos a falar dos terrenos. Pois claro, com os terrenos. É que a académica, neste momento, dá-se ao luxo, não deve haver nenhum clube nacional que tenha dois terrenos para construir, seja um equipamento de pavilhão ou seja do que for, nós temos dois terrenos para construir, tanto num como no outro, um campo de Hockey em campo. No entanto, o panorama é aquele que eu disse, que não assumo que a culpa maior da não existência de um campo de Hockey em campo relevado na académica, que cabe mais aos dirigentes esportivos, aos dirigentes da académica, que propriamente à autarquia. Embora, também caiba, e neste momento cabe bastante culpa, à autarquia. É muito estranho, digamos, essa posição da direcção, porque em tempos houve uma angariação de fundos e julgo saber que isso conseguiu uma verba interessante para a construção desse campo. Hoje fazem-se grandes planos à volta de um terreno que foi adquirido com dinheiros vindos da Câmara Municipal de Espinho e outros conseguidos pela secção, muitos milhares de contos que... Deveriam ter sido direcionados para a construção do campo. E depois, não sei se é isso que está a pensar, mas em determinada altura houve um desvio de dinheiros, cerca de 8 mil contos, não estou a dizer que foi um desvio para o bolso de um diretor, estou a dizer que houve um desvio da finalidade a que se destinava essa verba. Dentro do clube. E essa verba, dentro do clube, seria para aplicar na construção do campo. Mas foi desviada as tais manias das grandezas, no caso foi o voleibol, hoje é capaz de haver situações semelhantes para o voleibol, para o hockey patins, mas para o hockey campo talvez seja melhor não pensar nisso. Mas nós não viámos aqui só falar do hockey campo. Eu sei que estava aqui todo dia a falar do hockey campo. E ainda estamos no início da entrevista. E pronto, e também porque ocupou grande parte da sua vida, porque um homem que joga até os 60 anos tem que ter um grande amor à modalidade. E depois continuei como dirigente, mesmo da própria modalidade, portanto, a partir daí entrei para os órgãos sociais da federação, estimo na associação, estimo na federação, e portanto tenho as honrarias maiores no hockey campo, e é por fruto da dedicação. Dessa dedicação. O hockey em campo, na académica, depois mais tarde também derivou o hockey em sala, e também formou muitos atletas. E ao longo destes anos também tem produzido os melhores jogadores nacionais. Sim, senhor. Não há vida nenhuma que a académica de Espinho teve aquilo que se chamou a melhor fornada de atletas nacionais, tanto no hockey campo como em sala. Nós tivemos grandes atletas que, basta dizer-se que foi através desses atletas que Espinho conseguiu o maior feito coletivo, disputivo coletivo de Espinho. Serem campeões europeus de hockey, não é para qualquer um. E é o único título da modalidade em Portugal, e foi em Espinho. É uma dupla satisfação. Além desta modalidade, e já nos referiu que jogou futebol no Espinho, praticou mais alguma? Não. Só mesmo os dois anos de futebol, e depois o hockey campo. Ah, vou considerar que correr aí nas ruas, e no parque da cidade, e nas praias, e que é correr que também ainda hoje continuo a praticar desporto. Portanto, eu pratico desporto ininterruptamente desde os sete anos de idade. E vai dar desenho à parte. Isto permitiu-me, ao longo destes anos todos, ter muitas distinções, muitas medalhas, muitas honrarias, e nem um único castigo. Nunca fui castigado? Nunca fui castigado. Nunca fui castigado, imagina. Nem como atleta, nem como dirigente, nem nada disso. E, no entanto, o louvor são mais que muitos, e medalhas, e honrarias de toda a espécie. Além do desporto, o Fernando Menezes, reconhecidamente, é um homem de causas, e que tem ao longo de décadas, ajudado várias instituições. E podemos começar por aí mesmo. No aspecto cultural, no campo cultural, participou de muitas instituições, e deve ter estado na Génese, no aparecimento de muitas das atuais instituições em Espinho. Seria fastidioso estar a enumerar tudo porquanto passei. Mas a verdade é que, só mesmo para dizer aquilo em que estive na Génese, mesmo na formação, temos a nascente, temos um andebol, e aqui eu vou procurar aproveitar para repor uma verdade que por vezes tem falhado. o andebol no Sporting Clube de Espinho, fui eu que o introduzi. Claro que, comparado... Andebol de 11. Andebol de 11. Andebol de 11. Claro que isto, como muitas outras coisas, nunca é obra só de um indivíduo. Eu lidava com internacionais de andebol na tropa, a primeira oportunidade que surgiu, só me disseram, opa, tens de arranjar alguém que perceba, minimamente, que tenha jogado, tenha brincado o andebol. E eu procurei um treinador, que foi o Francisco Barbosa, que depois teve muito mais mérito que eu, porque o andebol ainda hoje existe, e eu só tive o trabalho de formar a secção, com o seccionista, com o treinador, e aquilo que era necessário, inscrição, para poder avançar. Mas a sementinha, foi o Fernando Menezes que... Sem conta de dúvida. Eu costumo dizer que há coisas em que a ideia... Eu posso valer-me outras ideias e fazer algumas coisas que não tenho feito. Agora, há coisas que realmente... E aproveito outra coisa também para publicamente dizer aquilo que... Já sei... Já há dezenas e dezenas de comunicados a dizer isto, e que foi posto nos jornais, que é a Sol Verde, a Sol Verde, não é ideia de duas pessoas. Foi única e exclusivamente minha, e que se desenvolveu a ponto de chegar onde chegou. Claro que, em determinada altura, por sugestão do Sr. Dr. Amadeu Moraes, eu aceitei, pois, quem era eu para estar a discordar daquelas duas figuras, do Sr. Dr. Amadeu Moraes e do Sr. Manuel Violas. Portanto, aceitei que o Sr. Manuel Violas entrasse para a sociedade que eu estava a procurar formar, mas com maioria de capital, para ser acionista maioritário. Eu aceitei, pois, que me diga quem era eu para estar a discordar daquilo. Só que, se os regulamentos, se os estatutos da Sol Verde fossem cumpridos, eu aposto que não havia nenhuma mente capaz de aplicar todos aqueles milhões e milhões e milhões que a Sol Verde gerou. Se fossem aplicados conforme o idealismo da ideia em que os acionistas não poderiam receber mais que 10% do capital e, a partir daí, todos... Isto está escrito ainda, os estatutos da Sol Verde rezam isso ainda. Portanto, teriam que ser aplicados no Conselho de Espinho. Agora, pergunto se haverá alguém capaz de imaginar o que poderia fazer sem Espinho com tantos e tantos e tantos milhões que aquilo rendeu. Até hoje. Entretanto, também as políticas também mudaram e as questões burocráticas e financeiras. Também passou pela banda de música da cidade de Espinho. Sim, senhor. Passei e agora, nas últimas eleições, fiz questão de continuar porque eu era presidente da Assembleia Geral. E, como se compreende, o presidente da Assembleia Geral é praticamente um lugar honorífico, não é? Só que eu fazia parte, e só gosto de estar nas coisas, estando de pleno, de pleno dever e direito, não é? E, portanto, eu fazia parte de todas as reuniões da direção, fazia parte praticamente da direção. e senti que não conseguia modificar as mentalidades que levavam a que a banda vivia-se naquele marasmo com que viveu toda a vida e que eu digo assim, não posso estar aqui. E, portanto, de saída de presidente da Assembleia Geral de uma coisa. O Orfeão de Espinho também é uma instituição centenária e também... Mas aí sou sócio. Eu sou sócio do Orfeão. Nunca foi orfearista? Eu tenho a ideia de ter ido a alguns ensaios nos Bombeiros Voluntários de Espinho, estou a ver-me lá no... como é que se chama? Naquele... Naquele... Naquele palanquecito e tal, mas não devo ter tido um jeito nenhum para aquilo e, portanto, não... E na altura não havia playback. Precisamente, os Bombeiros Voluntários de Espinho e os Bombeiros Voluntários de Espinho também fazem parte, digamos, do seu currículo. Como associado. Como associado. Embora fosse o sonho de pequenito, eu queria ter... Eu queria ser serralheiro mecânico de que tirei um curso industrial e bombeiro. Claro que não fui nem uma coisa nem outra. Não... Com água minha, gostava de ter sido bombeiro. Um sonho de criança, naturalmente. Absolutamente. Profissionalmente, qual foi, digamos, o seu pontapé de saída? Profissionalmente, estabeleci-me com a tipografia em 1960 e em 1974, os ideais que se mantêm, ideais de abril, levaram-me a que pensar, perante as dificuldades que surgiram no panorama industrial do país, levaram-me a pensar numa solução para ultrapassar as dificuldades que se sentiam na altura. Daí que, em 1976, tenha sido formada, tenha sido transformada a tipografia meneses numa cooperativa de produção operária, que à data, eram só cerca de 700. E hoje, eu quase que posso garantir que não deve haver 5. Não deve haver 5 no país. Mas não foi o seu primeiro emprego? Ah, o primeiro emprego, não. O meu primeiro emprego foi aos 11 anos, como tipógrafo na tipografia espinhense. Ah, ter sempre ligado a esse ramo de atividade. Sim, 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 foi o único. Com 11 anos. 11 anos, é verdade. 11 anos. Trabalhava e, a seguir, fui tirar simultaneamente com o trabalho, tirei o curso na Escola Industrial Infantezão Henrique, no Porto, que era uma vida só, sim, no género de entrar às 8 horas da tipografia, às 5 horas sair e ir no comboio das 5 e meia para o Porto e chegar no ronceiro da meia-noite e meia-hora, que chegava à casa a salse, muitas vezes ia mais direto, ia direto a dormir que comer o comerzinho que estava embrulhado em jornais e no chá, e no quê, na roupa da cama e tal. Portanto, custou um pedaço. Custou um pedaço. Este pormenor de manter o jantar quente transporta-nos também a uma época muito difícil, a uma época em que, normalmente, não sei se era o seu caso, eram famílias construídas por muitos filhos, era difícil conseguir o sustento naquela altura. Bem, eu não nego que nos primeiros anos da minha vida, nos primeiros anitos, que me perdoem a minha mãe, mas ela roubava, roubava é o termo, aos cestinhos das merendas dos meninos a quem servia de ama, porque a minha mãe foi, pronto, era uma menina bem, diz Moris, que tinha, não ia à professora de piano, a professora de piano é que ia lá à casa dar lições de piano, mas que um dia, pronto, perdeu a cabeça com o meu pai e ele teve que ir raptar, porque, claro que, os meus avós não consentiam num casamento daqueles, daí que tivessem passado dificuldades e em que a minha mãe, como não sabia fazer nada, tomava conta de crianças em esmoriz, não é? E então, ia aos cestinhos de cada um, das suas merendazinhas e tal, para o menino ter alguma coisa para comer, portanto, os princípios foram esses. depois, depois, já em jovem, já era diferente, já era diferente e não houve dificuldades de maior, não houve dificuldades de maior, de maneira que não tive, assim, conhecimento pessoal da miséria que existia à data. lembra-me muito bem, lembra-me muito bem que eu ouvia falar que é tal bacalhau, ainda hoje, ah, o bacalhau era o comer dos pobres e tal, mas eu lembro-me de ver milhentos, milhentos trabalhadores na verma da estrada a comer coubes com batatas e não havia bacalhau, era barato para quem podia comprar bacalhau na altura, mas sabia quem não pudesse e comia coubes com batatas, a escola que o frequentou na primária na altura. Frequentei a escola da feira durante uns meses e depois fui expulso não foi no desporto foi na escola após a primeira classe portanto passados pouco tempo de estar na escola fui expulso porque porque eu tinha um colega muito sabidola um colega de carteira muito sabidola e eu quando fui para a escola para a primária já ia a saber ler e escrever o meu pai trabalhava no casino só trabalhava meio ano e portanto ocupava-se em me dar aquilo que eu precisava que era aprender e portanto como eu sabia ler e escrever esse meu colega malandreco ditou-me uma carta com malcriadices para a minha professora para a nossa professora e foi lá pô-la à frente dela claro quando ela chegou não foi fácil não foi difícil adivinhar quem era e expulso e fui para a escola doutorada fui para o professor domingos e daí até à quarta classe foi sempre com o mesmo e sempre sem problemas nenhum e então aos 11 anos pronto naturalmente e como era hábito naquela altura foi para o seu primeiro emprego e estava escrito que tinha que ser tipógrafo eu tive sempre eu tive eu andava a tipógrafo e andava a tirar um curso de ferreiro mecânico que era o seu sonho que era o sonho de ser mas quando acabei aquilo eu já estava de tal maneira evoluído e embrunhado na profissão de tipógrafo que fui continuando e continuando e pronto e até hoje Fernando Menezes essa dedicação que tem às instituições que tem às pessoas também tem a ver com essa dificuldade que sentiu em menino por ter no fundo tomado conhecimento com as dificuldades da vida que hoje também tem essa predisposição para ajudar as pessoas Ora bem eu não posso recuar tão não posso recuar até esses tempos para para dizer que sou o que sou devido a isso não é lógico que não agora há uma coisa que contribuiu porque em determinada altura eu seduzido pelas fardas quis ir para a universidade portuguesa mas o meu pai disse não senhor não vais para a universidade portuguesa se quiseres ir vai para os escuteiros eu então fui para os escuteiros ainda há uns anos e começou aí talvez uma cota parte grande daquilo que eu sinto que hoje sou e que me leva realmente por todas as formas que me sejam possíveis eu contribuir para que haja mais solidariedade mais fraternidade mais compreensão mais amizade dizia eu há pouco tempo a uma a minha como digo numa croniqueta que escrevi para o Maré a minha princesa a Catarina e eu dizia olha Catarina hoje hoje estou mais pobre e ela porque é Nando porque morreu um amigo meu e portanto eu que me prezo muito a amizade fiquei mais pobre há poucos dias a basculhar umas papeladas e eu vi que o meu neto tem 32 anos um dia leio no notícias um avô num apelo lancinante que levava o jornal de notícias a abrir uma subscrição para um miúdo um neto dele que tinha 4 anos e se chamava Luís para fazer uma operação que se estivesse à espera de ser através dos serviços da caixa da altura podia morrer entretanto não houve subscrição nenhuma aberta no jornal porque eu os valores são o que são para mim foi muito dinheiro mas mil e quinhentos mil e quinhentos escudos mil e quinhentos escudos apareceram e e na altura era muito dinheiro era muito dinheiro e se ganhava isso num mês portanto não houve subscrição e o miúdo foi logo porque é? porque o meu neto tinha 4 anos e chamava-se Luís portanto isto começou aqui e portanto e há muitas coisas já nesse campo eu pergunto se não habrá quem se lembre de em 1973 antes do 25 de Abril em 1973 foi lançada uma campanha na defesa de Espinho por mais fraternidade por mais fraternidade casas para pobres e isso teve um impacto grande e foi e durou os tempos ultrapassou o 25 de Abril 25 de Abril depois aquelas verbas foram integradas na na ação social ou qualquer coisa do género portanto não é de agora não foi o 25 de Abril o 25 de Abril fez-me imaginar que não seria preciso mais nada disso que tudo seria mais mais humano mais razoável mas a verdade é que todos os dias todos os dias ainda hoje as lágrimas quase que se soltam ao ver o jornal da tarde aquilo que se passa com os refugiados o que se está a passar o que se está a passar e que leva a questionar desta maneira não há muitos anos não há muitos anos o mundo ficou em bandeira ou em arco com o derrubo do muro de Berlim eu pergunto só quantos muros é que estão feitos hoje hoje quantos é que estão feitos e quantos é que estão a preparar-se para se fazerem isto é humano isto é andar é regredir na sociedade e é um contrasenso numa altura que há uma sociedade global a nível mundial tantos problemas que vão surgindo falando no 25 de Abril de 74 isto faz-me perguntar o seguinte cumpriu o serviço militar cumpri sim senhor 39 meses e não sei quantos corria era do Regimento de Engenharia estive no Quartel de Bom Pastor estive aqui na Gaca na altura era Grupo de Artilharia contra a Aeronaves 3 estive na Bateria Nº 7 de Leixões estive em Viana do Castelo eram portanto que há quem pronto não entenda isto mas eu fui rato-telegrafista numa data em que houve uma transição só desta forma recebia-se em morse nos corteis e os soldados eram promovidos quando recebiam na ordem de 40 45 50 letras por minuto eu fui promovido quando recebia a 120 quando eu vi a primeira vez lá os sinaizinhos digo assim oh primeiro sargento eu posso andar aqui toda a vida que não aprendo isto ai aprendes aprendes quando ficares aí fizeste umas guardas de cartola tu aprendes e a verdade é que aprendi e gostava daquilo eu gostava ao ponto de que um dia quando alguém sabendo que eu quero rato-telegrafista tinha sido rato-telegrafista na tropa faz um convite para a região portuguesa e eu aceitei porque eu pagava para fazer aquilo mas eu não pagava eu não tinha necessidade de pagar e eu recebia 700 escudos em 1955 56 700 escudos por mês por ir meia hora meia hora por dia exceto ao sábado e ao domingo ao quartel da legião ali na rua 62 claro que estas coisas ditas têm os seus efeitos bons e maus e portanto andava lá na altura do 25 de abril perdão na altura da campanha do Humberto Algado e eu fardei-me duas vezes uma para ir a um 28 de maio a Braga e outra vez para ir a uma parada qualquer em Aveiro posso jurar pela felicidade das minhas filhas que quando foi na camioneta no último lugar da camioneta eu ia lançar prospetos de propaganda do Humberto Algado isto para quê? para dar a ideia porque as estradas não eram como hoje as pessoas estavam na verma da estrada a ver passar e tal os carritos que passavam na altura os carritos e tal e portanto eu ia para mostrar àquela gente que mesmo dentro do aparelho havia gente que estava contra contra a situação portanto a melhor forma de demonstrá-lo era estar a lançar prospetos de propaganda do Humberto Algado claro que isto também revela uma faceta muito irreverente sua sim é natural é natural eu costumo dizer isto para se ter a coluna para se ter a coluna direitinha tem que ser irreverente e tem que estar contra quando se tiver que estar e tem que estar a favor quando se tiver que estar seja com quem for e seja contra quem for portanto é uma faceta é uma faceta que levou levou a que essa situação passado tempos passado tempos tinha que ser estas coisas acabam por se saber a camioneta X passou e a lançar prospetos não sei quanto portanto não foi não foi logo nessa ocasião mas depois num dia que levou ao porto buscar propaganda para o general Alberto Delgado à praça Carlos de Alberto e cheguei e tinha aqui um bufuzito um bufuzito um escroquezito qualquer lá da pede que me prendeu e eu aí devo devo não ter passado situação pior que estar 15 dias detido em casa porque estava a minha irmã para morrer e o meu chefe que era graduado lá nas PIDs responsabilizou-se que eu que não saía de casa mas tinha lá um bufuzito não deixou de ser um preso político aquilo que hoje estão com as banquesejadas com as pulseiras eletrónicas e não sei quantos na altura era o equivalente o equivalente o Fernando Menezes foi alvo de muitas homenagens ao longo de toda a sua vida a medalha de ouro mérito esportivo da Câmara Municipal de Espinho terá sido a maior? sim sim aquela realmente é a maior agora disse-se com razão que foi alvo de muitas homenagens como digo tenho tenho as condecorações máximas da Académica e da Federação mas também não há dúvida nenhuma que não deve haver ninguém em Espinho que tenha promovido tantas homenagens como eu há dezenas há dezenas de atletas da Académica principalmente que foram homenageados porque eu promovi essas homenagens se fosse a falar em todas elas continuo a dizer que estaria aqui todo dia a falar sobre elas mas há algumas mais marcantes que outras e e também há aquelas em que eu colaborei e há aquelas que promovi as que promovi como digo foram muitas dezenas não há atleta nenhum do Hockey Campo e outros sem ser do Hockey Campo eu promovi a festa do Vladimir Brandão uma festa que recordo que veio a equipa do Benfica ficou hospedada no hotel e todas as despesas daquela festa de homenagem foram nos chegou a 12 contos o inverso tivesse as homenagens todas sem ponta de dúvida mas são aquelas homenagens com decorações de isto ou daquilo ou daquele outro porque aquele tipo de homenagens que eu postei milhentos milhentos atletas e pessoas das várias áreas eu não esqueço que em 1981 eu promovi aquilo a que chamei a primeira gala de homenagem a figuras e luzes de espinho e ao ver aquelas fotografias hoje estão lá pessoas que foram homenageadas na ocasião Joaquim Moreira da Costa o arquiteto Jerónimo que mais tarde vinha estar envolvido noutra homenagem também mas não deve haver nenhum atleta na académica que tenha feito a sua própria festa de despedida eu fiz a minha festa de despedida em 1993 na altura em que houve o tal desvio das verbas eu saí por condições que não foram aceites e as condições eram que o dinheiro tinha que ser reposto senão eu abandonava todas as responsabilidades que tinha na académica mas fiz a minha festa de despedida a sua festa de despedida tendo sido um homem que nasceu na primeira metade do século XX acompanhou naturalmente aquilo que foi o desenvolvimento da cidade quer fazer um paralelismo entre o espinho mais antigo que conheceu e os dias de hoje ora bem eu sei que a dar as minhas opiniões aquilo que sinto que vou chocar principalmente aqueles mais velhos da minha idade que é bom ficam chocados quando eu digo que espinho melhorou muito com o acabar do picadeiro porque eu digo assim aquilo era alguma coisa andar ali para trás e para diante para trás e para diante só por solidosismo é que se pode dizer hoje ah era uma coisa maravilhosa que o espinho tinha eram lá umas centenas que andavam ali para trás e para diante hoje e quando aquilo acabou normalmente foi a mesma coisa há milhares andarem nas planadas junto ao mar é outro tipo de picadeiro lutou-se lutou-se durante estou a ver títulos de jornais há cinquenta anos diziam que já há cinquenta anos espinho lutava por fazer o enterramento da linha claro que quando se falava nisto havia meia dúzia de pessoas em espinho que discordavam do enterramento da linha hoje são mais que muitos estavam contra a linha e eu ainda há pouco tempo estive com um amigo que ele foi dos que disse afirmou numa entrevista qualquer que era capaz de ir com o Mota para a frente de um comboio para que se enterrasse a linha hoje está contra o enterramento da linha Fernando Menezes obrigado por esta conversa ficámos a conhecer mais um bocadinho daquilo que foi a sua vida obrigado e felicidades obrigado eu por esta oportunidade de desabafar algumas coisas e foi a entrevista com Fernando Menezes um homem que muito tem feito por espinho mas que a cidade também tem sabido reconhecer tenha uma boa semana e até à próxima conversa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto